Ministro Paulo Bernardo, vamos a São Paulo conversar com a Rádio Capital AM. A pergunta é de Cid Barbosa. Bom dia, Cid. Bom dia, Cátia Sartório. Bom dia, ministro Paulo Bernardo. Bem, esse plano de banda larga, o plano nacional de banda larga, fala em conexões de no mínimo 1 megabyte por segundo em valores de R$ 35,00 ou R$ 29,90 por mês. Agora, este preço já está sendo praticado atualmente aqui pelas operadoras e, na verdade, não está representando um grande ganho, pelo menos, aqui em São Paulo, ministro. Eu gostaria de saber o seguinte, com essas facilidades que o governo está pretendendo implantar, que tipo de fiscalização vai ser feita para garantir que os usuários, a ponta final, o consumo final, seja realmente beneficiado pelas medidas. Porque esse preço já está acontecendo por aqui, viu? Bom dia, Cid Barbosa. Satisfação falar com você. E eu quero, primeiro, quero concordar com você. Acho que nós temos alguns estados, e no caso do estado de São Paulo, já tinha uma iniciativa anterior, é verdade que com uma velocidade menor, com 300 kilobits de velocidade, mas por R$ 29,90. Por que é R$ 29,90? Porque o estado de São Paulo abriu mão do ICMS, eu não sei se já atualizou para as novas velocidades, mas eu acredito que isso não vai ter dificuldade aí com o governo do estado. Agora, o plano é nacional, Cid. Você tem que entender o seguinte, nós estamos fazendo um plano nacional. Sabe quanto custa no Amapá? Custa R$ 250,00. A mesma conexão que você obtém aí por R$ 29,90, porque é R$ 35,00 menos o ICMS, no Amapá custa R$ 250,00. No Amazonas, nós já vimos casos de cidades onde se paga R$ 400,00 por uma conexão de menos de 1 megabit. Não dá 1 megabit, é na faixa desses 300 kilobits, às vezes 256 kilobits. Então, nós precisamos fazer avançar esse plano em todo o Brasil, em todas as localidades. Mas mesmo numa localidade como São Paulo, onde tem a nossa capital, tem, e no interior também, a melhor estrutura do país, a melhor oferta em termos de conexões, fibras óticas, tudo, o plano é indicativo. Você tem que ter esse preço, é o máximo que pode ser cobrado. Como as empresas começam a competir entre si, é muito provável e vai acontecer que esse preço vai diminuir. Nós já temos operadoras, eu não vou ficar falando o nome, porque senão as pessoas pensam que eu estou fazendo propaganda. Temos operadoras que fazem planos de R$ 15,00 por mês, fazem propaganda na televisão. O nosso plano é R$ 0,50 por dia. E já me disseram que tem empresa oferecendo por R$ 0,30 o acesso por dia. Quer dizer, isso vai dar R$ 10,00 por mês. Então, essa concorrência, essa oferta maior é salutar. Agora, nós precisamos levar isso para o interior do Pará. Por exemplo, você vai... As pessoas me mandam notícia, Imperatriz, o interior do Maranhão, não tem oferta. Às vezes, é uma empresa só, é monopólio. Você não tem infraestrutura boa e aí cobra-se quanto quiser. O trabalho que nós estamos fazendo com a Telebrasa, inclusive, é de fazer parcerias já com mais de 4 mil empresas de provedores de internet pequenos, que às vezes a pessoa não tem estrutura para fornecer em um estado inteiro, mas ele pode oferecer, por exemplo, em Marabá e região, pode oferecer em Imperatriz e região. Então, essa é a concepção. Porque a verdade é que, quando você olha, por exemplo, no estado de São Paulo, 60% das pessoas já devem ter acesso à internet, às vezes mais do que isso. Mas você vai no interior do Amazonas, é muito pouco, porque simplesmente não existe o serviço. É nesse sentido que nós achamos que tem que ter esse preço, serve como referência para o Brasil todo, Cid. Cid, você tem outra pergunta? Tenho sim, Kátia. Em relação à concessão de rádio e televisão, agora temos aí novos critérios, novos procedimentos para a concessão dos serviços de rádio e difusão. E pela indicação, o governo quer tornar esse processo mais rápido e eficiente. E me chama a atenção a ideia, o projeto de prestigiar profissionais do ramo para que obtenham essas concessões de rádio e difusão. Ministro Paulo Bernardo, o governo tem já, então, muito claro que boa parte das concessões está, digamos, nas mãos de pessoas que não são do ramo e que fazem da rádio e difusão uma moeda de troca na esfera política? Olha, Cid, nós achamos que há problemas. Eu não sei qual é o percentual, mas há problemas. Veja bem, nós precisaríamos fazer uma nova legislação para mudar mais fortemente, para mudar de forma mais aprofundada o sistema. Como não teve mudança na legislação, nós fizemos tudo aquilo que a lei permite por decreto. Então, veja bem, nós pegamos situações onde uma pessoa participou de uma licitação para rádio e não tinha condição de pagar e sequer tinha como comprovar que tinha aquela receita, aquela renda para pagar. Então, fica, e vou repetir, Cid, mais de 100 casos nós mandamos para a Advocacia Geral da União para cobrar e rescindir os contratos, porque a pessoa ganha e simplesmente não implanta o serviço. Em outros casos, paga a outorga, que é a primeira obrigação, mas depois não tem dinheiro para montar. E, às vezes, nem queria ter dinheiro, nem se preocupou com isso. A pessoa entrou para ganhar e tentar negociar. Eu vou ver, por exemplo, se o Cid Barbosa tem dinheiro e quer montar outra rádio e eu vendo para ele. Então, quer dizer, entra na licitação para ganhar e tentar vender com lucro para outro. Então, as regras que nós adotamos nesse decreto da presidenta Dilma Rousseff vão inibir muito isso, porque nós vamos exigir demonstração de capacidade econômica, financeira e técnica para fazer, não só pagar a outorga, que é a primeira coisa, mas para montar o serviço de rádio e difusão, seja rádio, seja TV. Nós vamos exigir que haja parecer de auditores independente, dizendo que essa pessoa está estruturada, não precisa ser jornalista, não precisa ser radialista, pode ser simplesmente alguém que queira montar uma empresa de rádio e, naturalmente, vai ter que contratar os seus jornalistas, os seus radialistas. Isso também é possível fazer, não precisa ser do ramo profissional formado para ter uma empresa de rádio, mas ele tem que ter capacidade de estruturar isso. E aí as outras exigências, por exemplo, quem oferecer mais horas de jornalismo vai ter mais pontos, quem oferecer mais horas de jornalismo regional ou local, por exemplo, voltando a falar lá do Norte, a pessoa no município de Marabá ou no município de Imperatriz, não, aqui eu vou oferecer 15% do meu horário vai ser jornalismo regional, então isso vai contar um determinado ponto para ele, que ele pode ser o ganhador até por esse critério de desempate. Então é isso que nós estamos dizendo, por isso que nós estamos dizendo, que nós queremos profissionalizar e exigir que quem ganhe uma licitação tenha condição, de fato, de tocar uma emissora, prestar serviço, que, em última instância, é para isso que vai ser licitada.